Então, olá, bem-vindos à 15ª edição do podcast do Clube das Criativas. Eu sou a Terzinha Dias, Azinha, e na última sessão fui convidada para falar da minha experiência enquanto Head of Happiness, a gestão da felicidade do trabalho nas agências, e acabei a sessão a dizer, a fazer um bocadinho um resumo de o que é que era importante para mim enquanto esta gestão da felicidade no trabalho, e no fundo acabei por dizer que era que colocaste a ti em primeiro lugar e estás num ambiente onde te sentisse inspirado todos os dias, onde aprendesses todos os dias, fosse com a tua chefia, fosse com as pessoas ao lado, fosse com as pessoas acima, e no fundo acho que era a pessoa que eu queria trazer para dar um bocadinho a continuidade e o follow-up da minha sessão, está aqui sentada à minha frente. E acho que percebem também pelo sorriso que eu tenho, pela voz que no fundo traduz isso, que estou muito contente por ter conseguido trazer a Filipe a Caldeira, que está aqui sentada à minha frente, para ter esta conversa comigo. E no fundo a Filipe aceitou assim este convite também, tudo um bocadinho informal, super informal. Filipe, podes vir gravar comigo quase amanhã, fazermos ali as duas uma conversa e um podcast, e assim aconteceu, e portanto a Filipe, para quem não conhece, é a melhor jogadora de pádel de Portugal. Há mais, há mais. Há mais. E no fundo é esta mulher que resume também um bocadinho o que eu falava da inspiração, dos valores, e é uma mulher com um percurso que no fundo também acaba por traduzir muito isto, e é fundadora da maior agência digital de marketing e publicidade do país, e portanto é aqui um percurso que acabava por tocar em todos os pontos que eu queria falar. E portanto, Filipe, olá, bem-vinda. E gostava que tu começasses só por falar um bocadinho do teu percurso. Tu começas com o Brand Manager, e depois aqui os vários passos até à criação da Filsix, e até onde é que te encontras agora, explicar um bocadinho esse teu percurso. Olázinha. Obrigada pelo convite. É bom e acima de tudo é giro estar aqui, sendo que eu já não estou na Filsix, não é? Para quem ainda não percebeu, mas eu já há três anos que deixei a Filsix, mas em boas mãos, como se pode ver, e com boas pessoas, com mãozinha, a tratar de fazer a Filsix uma casa feliz, que foi isso sempre, sempre quisemos, e foi com esse objetivo, um dos principais objetivos que tivemos, é criar a Filsix. E o meu percurso começou noutra casa também muito feliz, que era a Procter & Gamble. Exatamente. E em que fui Brand Manager, como estavas a dizer, em Portugal, depois em Bruxelas, onde fiz uma coisa que me faz parecer que eu tenho mais de 100 anos, que eu desenvolvi as primeiras tablets para lavar roupa, para a máquina de lavar roupa, era tudo em pó, quando apareceram as primeiras. Eu agora me dei de casa há dois meses e então encontrei, não é, que no fundo os papéis, o packaging das Arial tablets e realmente não dá para acreditar, mas fiz isso, fiz isso. Portanto, antes era só pó e depois, quando saí da Procter, fundei a Filsix. Comecei a Filsix, foi em 2000, também é verdade, sim, a Filsix já tem 23 anos. Exato. Já está bastante crescidinha e... Numa altura com o digital a rebentar e sem inteligência artificial, não é, por 100? Eram-nos nós ali atrás. Nem o via, não o via sequer YouTube, não o via sequer iPhones, não existia Facebook, Instagram muito menos, não é, portanto numa altura em que o digital era uma palavra acima de tudo desconhecida para a maior parte das pessoas, mas na realidade eu estava a trabalhar em Bruxelas, trabalhava com agências em Londres e em Paris, tinha um grande amigo meu, francês que tinha ido para a Proctor em Cincinnati nos Estados Unidos, trabalhar no marketing interativo na altura e ele começou no fundo a falar da internet, a falar do que é que eram banners, de websites para as marcas e aquilo tudo se era muito desconhecido já nesta vertente mais internacional, cá em Portugal ainda era mais Sim, já viste um website na altura, não é? Hoje em dia não é? É incrível, parece que foi um passado muito longe e não é, não é? Sim, mas já não sabemos viver sem internet mas na altura simplesmente não existia e foi por isso que resolvi pensar a sério o que é que era como é que se fazia isto para as marcas e de lançar uma agência digital e lembro perfeitamente de entrar em grandes marcas aqui em Portugal, mesmo nas maiores marcas, que queria e perguntarem, mas vocês sabem fazer um banner nunca mais me esqueço e nós sabemos, sabemos e aí começámos a fazer banners Exatamente e banners interativos quer dizer, eu acho que tudo isso é uma coisa que olhamos para trás e pensamos como é que se fazia, não é? como é que se começou a fazer? foi preciso também aí um o DNA da Full6 começou mesmo com o digital, não é? portanto é um não, começa mesmo começa mesmo com banners com como é que se faz um banner e nós descobri como é que se faz um banner começa na realidade o primeiro grande projeto é feito com o primeiro programa do Big Brother em Portugal que era na altura feito pela TVI e que e que não sei se para quem se lembra foi também transmitido online e quando era transmitido online que era um streaming básico que rebentava que ia abaixo havia mais de 100 pessoas a querer ver e que rebentava que ia abaixo porque não havia estruturas preparadas para isso e nós antes do programa começar também passávamos na altura fizemos um trabalhámos um projeto para a marca Linic e passávamos um anúncio no fundo da Linic isto hoje parece tudo muito óbvio não é que nós vemos isto no YouTube todos os dias mas na altura aquilo ninguém sabia fazer aquilo e foi uma coisa realmente única a capacidade de estarmos sempre a fazer tudo a primeira vez e no fundo tínhamos muito apoio de todos os players do mercado para conseguimos implementar todas as soluções que queríamos portanto lembro que fizemos os primeiros banners interativos os primeiros banners chamados interstitials que era uma página inteira um formato que chamávamos orelhas que eram banners laterais quer dizer fomos inventando mas havia muita predisposição e muita ajuda de todo o mercado para que as coisas acontecessem e também compreensão das marcas claro e satisfação também tínhamos clientes satisfeitos estávamos a fazer coisas para a primeira vez e inovar e realmente isso foi foi muito muito giro sim e único também e depois Fulcicos foi crescendo e por cá saltei um bocadinho uma parte engraçada do meu percurso que saltei no meio entre a Proctaria Fulcicos andei a fazer tacos e burritos em restaurantes mexicanos tinha a criança tinha a criança uma passagem curta mas engraçada pelo mundo da cozinha por assim dizer que foi mais um mundo dos centros comerciais tivemos lojas em cinco centros comerciais grandes desde Colomos a Norte Shopping debaixo da gama sim dá uma estaleca uma vez dá-te ali sim é duro é duro os centros comerciais estão abertos quase exceto um dia exceto no dia de Natal estão abertos todos os dias e é quase 24 horas e uma pessoa aprende muito mas acima de tudo aprendemos na altura eu e o Pedro batalham aprendemos que não era aquilo que nós queríamos para a vida nem que seja para para exato não é isto não é isto que nós que nós queremos nós fomos claramente atraídos na altura era a febre do franchising foi quando começou a aparecer o franchising portanto nós fomos buscar um master franchise aos Estados Unidos atrações para Portugal hoje em dia se calhar isto é mais as startups não é a febre das startups na altura era do franchising isto vai tudo andando e evoluindo e por isso achámos que era aquele sonho de miúdos que vão para vão para a América e trazem um negócio e acham que vão começar a vender táxis e burritos e ficar ricos não aconteceu nada disso nada exatamente tudo ao contrário tudo ao contrário e portanto ficámos com uma dívida por pagar e tivemos que foi ótimo tivemos que parar para pensar e dizer o que é que nós gostamos de fazer o que gostamos de fazer tem a ver com o marketing que era o que tínhamos ambos feito na Procter & Gamble o como é que o marketing está a evoluir junta-se a internet e por isso se nós fizermos bem o que gostamos o que sabemos e se pensarmos no futuro se calhar até conseguimos pagar a dívida e ter algum algum sucesso e assim foi e portanto foi uma ótima lição de vida e um ótimo início difícil mas mas bom para para a Full Six que realmente foram 20 anos e continua não é 23 muito muito saudáveis depois da Full Six em Portugal e em Espanha exatamente que ainda estiveste ali não é? sim ainda foram muitas viagens a Madrid fiz muitas viagens e a Paris também alguns projetos mais internacionais que também foi engraçado nomeadamente no mundo digital é bom sair de Portugal para para percebemos o que é que se está a passar no resto do mundo e e depois a Avas como tu bem sabes aliás vocês agora já estão dentro da casa da Avas exatamente a Avas comprou a Full Six e ainda vivi um bocadinho desse mundo e em 2000 não é? naquelas coisas coincidência total mas mesmo antes da pandemia às vezes acham que foi de propósito mas não foi não sabia que a pandemia ia em março e na realidade em janeiro de 2020 resolvi que era a altura de mudar e assim foi como veio a pandemia não dava para viajar exato não dava para ir a lá não deu para fazer um antissabático infelizmente não deu para fazer nada disso portanto começámos uma nova aventura eu o Pedro e o Nuno no fundo há trios ou duplas ou trios que não se mexem não é? que não vale a pena mexer acesso é garantido exatamente e e começámos a User Consulting que que na realidade no fundo é uma consultora ou uma especialista em vamos pôr-lhe assim experiências diferentes e experiências diferentes começámos por por fazer na área do turismo criámos um software o Talk to Me que ainda hoje usamos usamos muito e que em 2021 foi nomeado para pré-venda de inovação no turismo em Portugal e fizemos projetos projetos engraçados e ainda estamos a fazer nomeadamente a digitalizar toda a arte urbana da Covilhã e de outros pontos do país e entretanto estávamos à procura de um espaço para fazer um projeto maior um projeto que a maior parte das pessoas conhece como o Teatro Impressivo da Morte do Corvo que é ali no antigo Hospital Metade da Estrela mas na realidade é mais claro que seria mas que é um bocadinho mais do que isso no fundo ou seja como tu sabes o Hospital São tem três andares há dois que são totalmente dedicados à Morte do Corvo e na parte de cima temos uma zona grande de não sei se já viste já conhecesse já uma zona grande em que fazemos formação em parceria com a 9SBE e mais uma vez é que uma coisa também inovadora e diferente porque é um teatro imersivo que depois vai buscar aqui esta parte toda não é? mais uma vez a experiência de fazer coisas diferentes não é? de trazer mesmo estes teatros imersivos que fora não é? vamos a Londres e não sei o que já conseguimos ter uma data de teatros e de experiências destas e que cá não havia não é? portanto teatro imersivo com esta escala só em Londres e Nova Iorque o Nuno Moreira já tinha feito um aqui assim no Julio de Matos em 2015 já tinha também uma história preparada para fazer o projeto é maior do que isso no fundo é esta lógica de juntar a parte da formação à parte da cultura e do entretenimento como nós costumamos dizer assim ninguém ali sai indiferente uns gostam mais outros gostam ninguém sai indiferente é claramente uma experiência diferente ou seja nós podemos fazer a formação em várias áreas em storytelling em customer experience só em geração de ideias que também temos feito e juntamos a esta esta componente da formação mais tradicional a parte não verbal fazer storytelling e fazer uma componente de não verbal ou seja como é que a tua linguagem corporal é importante na liderança de equipas e fazemos isso também com role plays com atores em termos de formação outro dia fizemos uma ação muito engraçada na área de uma empresa na área de saúde com médicos e assimilar no fundo consultas com pacientes em que eram os atores para treinar realmente esta componente não verbal que não é treinada em maior parte quando tiramos cursos ou mesmo não temos esta componente e na realidade fazemos várias coisas muito diferentes mas estamos a criar experiências e por isso quando me dizem teatro imersivo o que isto tem a ver com o que fazias na Full Six o que é que tem a ver contigo o que é que é não tem nada e tem tudo basicamente e o tem tudo tem um bocadinho a ver tal como começámos a Full Six e queríamos que as pessoas tivessem experiências as pessoas neste caso eram os consumidores das marcas tivessem experiências diferentes e andámos atrás disso durante muitos anos o que nós estamos aqui a fazer é exatamente a mesma coisa queremos que as pessoas vão ao teatro numa lógica mais só bitucida consumida afinal tenham uma experiência diferente neste teatro e também queremos que as empresas porque há muitas empresas nesta ótica da formação ou mesmo só do teatro que vão lá e tenham uma formação tenham uma experiência diferente não é a mesma coisa do que um team building simples ou ir para uma universidade ter aulas ou ir para uma sala de hotel ter aulas não é a mesma coisa as pessoas claramente saem de lá transformadas e no fundo é isso que procuramos Boa espetacular fantástico e diz-me uma coisa eu aqui depois também no fundo isso acaba por mostrar sempre o teu caminho também à volta da criatividade e da naia portanto vocês também têm muito esta veia de ir à procura de coisas diferentes e inovadoras e não foi de repente sair para criar uma coisa igual no fundo este mundo das agências era um bocadinho aqui a segunda segunda pergunta que eu tinha para te fazer que é e voltando aqui ao full six e àquele tempo não é nós acabamos por ter aqui neste mundo um ritmo muito louco não é e há bocadinho até antes de começar falávamos que eu tinha para te perguntar como é que era depois das agências se o ritmo abrandava e tu de repente estavas-me a dizer que estás completamente com um ritmo também nesta nova área louco e sem parar pronto uma das coisas que eu senti que quando entrei também num trabalho que aprendi era que nós em criatividade na publicidade no marketing fosse digital ou não nós tínhamos aqui sempre uma urgência muito grande do lado do cliente nós vivíamos aqui aquele frenzinho de todas as entregas dos timings de falhar de corrigir e portanto mesmo no digital tínhamos aquela peça fácil de chegar lá a editar muito mais do que se calhar um Spotlight Down muito mais do que um Mupi que já estava em pressa apesar de termos também feito tudo isso estas urgências todas lembro-me nós dizemos muitas vezes que nós não salvamos vidas e portanto o cliente que espera e o cliente que se aguenta aqui nisto e uma das coisas que eu aprendi também na Full Six e com vocês era que há aqui um compromisso muito grande não salvamos vidas como é óbvio mas há aqui um compromisso muito grande com as marcas e no fundo com os produtos e com o que nós trabalhamos e era um bocadinho também isso que eu te ia perguntar que naquela fase em que gerias uma agência em que vocês os três geriam os quatro depois também com o Eric geriam todo aquele grupo depois mais a Six & Co mais uma série de outras várias agências que fomos criando como é que vocês conseguiam levar este barco que era o digital com tudo a acontecer muito rápido com esta noção de urgência também do lado dos clientes ou seja passavam este compromisso para as pessoas como é que como é que isto também funcionava 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 bem não é porque eu fazia parte e funcionava bem percebi contigo o que é que o que é que nessa gestão deste barco com tanta gente fazia com que as coisas funcionassem bem é uma é uma boa questão é uma boa questão as agências efetivamente a maior parte das agências quem lá quem lá vive sabe que tem tarefa difícil e eu lembro perfeitamente principalmente nos primeiros anos que o Fuxix tinha uma coisa boa que era a Fuxix conseguia resolver os problemas dos clientes N vezes que eu tive clientes que ligavam a sexta-feira à tarde e que e a Fuxix como tu bem sabes não era a agência principal era a agência digital e naquela altura o digital ainda era uma coisa mais pequena portanto havia agências nós lutávamos para aquela questão do budget e havia as lead agencies e nós não éramos a maior parte delas não éramos essa não tínhamos esse papel principal e eu lembro-me de os clientes ligarem e dizer eu sei que a agência a minha agência a ABOC não me vai resolver e eu sei que vocês me conseguem resolver e nós resolvíamos efetivamente agora podes a questão é como é que isso se resolvia eu acho que se resolvia porque as pessoas que estavam lá eram pessoas boas no sentido em que queriam também ter os clientes fazer os clientes felizes e resolver os problemas às vezes os problemas não se resolvem porque as pessoas começam a arranjar argumentos para os problemas não se resolverem e os argumentos podem ser porque não passaram o briefing com uma semana de antecedência porque isto demora 10 horas a fazer quando na realidade se cai com um bocadinho de bom senso fazem uma ou duas porque custa dinheiro eu não tenho tempo de fazer o orçamento ou simplesmente porque são sexta-feira três da tarde não me acontece agora fazer isto alterar o planeamento não estava no planeamento da semana eu acho que há sempre 10 mil argumentos e para não fazer e eu acho que nós durante muitos anos conseguimos ter uma equipa que queria resolver em vez de ir à procura desses argumentos eu acho que isso é que é que é que fez a diferença eu outro dia indo buscar outro dia em maio tivemos aqui tivemos um encontro de ex-proctor de Gamble que foi a minha primeira casa e eu tive a sorte de ter na altura um líder que era o CEO da Proctor que é uma pessoa super especial e claramente um dos meus mentores e ele veio cá o senhor já tem chama-se Moan já tem 86 acho eu e ele veio cá a Portugal e de repente tinha mais de 100 pessoas à volta dele isto foi em maio deste ano e estamos a falar tudo de pessoas tudo de CEOs e administradores de grandes empresas portuguesas portuguesas e multinacionais e a certa altura estávamos todos a perguntar-nos o que é que Moan nos ensinou e nós não nos lembrávamos de nada técnico tipo ensinou-me ai ensinou-me porque faziam campanhas de marcas ensinou-me não era isso estratégia não ele ensinou-nos como nós dizíamos ensinou-nos a resolver problemas eu lembro que ele começava aos gritos ele dizia go and fix it I don't care what you have to do just fix it e nós íamos eu era capaz eu devia ter 23 anos eu não sabia assim if you need to take a plane take a plane you go e nós íamos e resolvíamos eu acho que ele nos ensinou isso e ensinou-nos imensos valores era uma coisa que na full six era vocês no fundo também a questão de passar os valores para toda a gente que entrava e que se juntava à equipa e que no fundo tinha essa dedicação e esse empenho sempre foi uma das coisas e principalmente o trabalho em equipa porque às vezes aquele problema do cliente parece uma coisa muito grande se calhar se todos conseguimos fazer um bocadinho ou se calhar só está um a fazer mas o outro está lá ao lado e está portanto eu acho que nós acabávamos por ter muito esta ginástica e isso vem do teu mentor e depois vocês conseguiram passar acho que sim acho que essas coisas acho que no fundo ele ensinou-me muito a resolver problemas ensinou-me muitos valores eu ia dizer todos os anos do Natal recebo um postal físico dele de uma ano é quer dizer eu já sei que aquilo eu já sei que vem mas cada vez cada vez que vem surpreende-me e eu fico super feliz e isto tem muito a ver com valores eu não faço isso com as pessoas já comecei na época digital e já já não dá já não deu mas mas acho que acabámos por por tentar incutir esses valores não sei se há fórmulas e processos para o fazer acho que essas coisas se fazem no dia a dia se fazem um bocadinho pelas pessoas mas eu acho que conseguimos por isso é que tu és um bom exemplo e por isso é que estás hoje na função estás na full six e eu acho que tu te lembras bem que realmente ali a uma altura que era o que estavas a dizer assim com entreajuda com olhar para a parte positiva em vez de olhar para a parte negativa saber que estamos ali para ajudar não só não entreajuda entre equipa mas para ajudar os clientes e para não é andamos cá para fazer pessoas felizes e eu acho que conseguimos isso não salvamos vidas mas no fundo essa urgência que para nós fazia parte do nosso dia a dia é um bocadinho isso que eu acho que hoje em dia as pessoas às vezes andam mais aqui assim a tentar criar obstáculos aos outros do que facilitar às vezes não é assim tão complicado ou não existe tanto de nós próprios facilitar não é sim e naquela altura portanto mesmo voltando aqui um bocadinho ao digital muitas vezes era desbravar eram coisas que nós não sabíamos mesmo a nível de programação hoje em dia tens mil e uma ferramentas hoje em dia faz um site não buscar de olhos e nós de antes aquilo era tudo muito trabalho manual era o programador que estava em conjunto com a pessoa de Martin o designer e as coisas todas acabavam por funcionar desta maneira que hoje em dia perdeste um bocadinho isto porque tens essas ferramentas todas que te ajudam a fazer o teu trabalho mas ali tu tinhas se calhar este trabalho em equipa que acabava por ser que eu acho que era que era o que levou também o barco com todos estes valores e este trabalho de equipa no fundo a pergunta que seguia aqui para mim era tu depois da Full Six no fundo já nos falaste aqui um bocadinho do teu percurso como é que tu vês ou seja o que é que tu vês que há depois disto tudo do Martin da publicidade e tu estás agora portanto a viver isto tudo com a questão do teatro imensivo e todos estes cursos e este teu projeto este vosso projeto mas pensando um bocadinho em quem te está a ouvir e que está nesta área da criatividade da publicidade do Martin o que é que com a tua experiência portanto acabando esta área a pessoa o que é que fica para trás olhando para trás o que é que fica em ti desta área da publicidade ou seja se calhar se olhas para uma marca e pensas não eu construí de outra forma se olhas para um banner exatamente como estávamos a falar há bocadinho e pensas bem quer dizer eu fiz estes primeiros banners há 24 anos atrás e hoje em dia é feito desta maneira porque não tentar outra coisa portanto o que é que fica também desta área da publicidade em ti eu na realidade voltando aqui assim ao tema de o que é que eu estou a fazer agora não tem nada a ver eu tenho tudo não é eu acho que primeiro é uma área que eu continuo a gostar continua que tem em ti não é exatamente tudo o que é marketing marcas continua a gostar muito e digital também cada vez mais e acho que as agências têm uma vantagem que é nós na realidade nomeadamente na área digital temos que nos estar sempre aqui assim um passo à frente e reinventar e hoje em dia e nós vivemos muito isso na full six não é quando não nós foi aparecendo tudo foi aparecendo o facebook foi aparecendo o youtube foi aparecendo o iphone que horror não havia nada disso não havia nada é verdade foi aparecendo o instagram foi aparecendo os links não existia nada e e foi isso que também quer dizer é isso que torna o percurso super entusiasmante foi estarmos sempre a inovar todos os dias a inovar confesso que estar sempre a fazer o mesmo a mim é complicado desmotiva-me e se calhar também há ali um momento em que eu decido que é o momento de saltar da full six ou de deixar o bebê que já não é bebê já era um jovem adulto e portanto já podia andar sozinho mas explorar o treino a necessidade de fazer algo bastante bastante diferente e eu acho que numa agência a full six ensinou-me isso portanto ensinou-me eu sei que não é para todas as agências é que as agências mais tradicionais não de alguma forma não quero aqui assim inferir esses sentimentos e as certividades de ninguém mas de alguma forma não inovaram da mesma forma que a full six foi inovando e acho que também mas também tivemos esse no fundo ganhámos isso aos clientes nós conseguimos inovar conseguimos ganhar de alguma forma a confiança dos clientes e isso permitia-nos inovar porque na realidade as agências estão a servir clientes e portanto se à altura queremos fazer um projeto muito diferente temos de ter o cliente a dizer que sim sim eu confio em vocês e mas mas a full six deu a mim deu essa no fundo essa capacidade de estar em constante inovação e sim por isso também e por isso chegou um momento em que se calhar achei que já não estava a conseguir continuar essa inovação da mesma forma e isso também fez com que saltasse e iniciasse este novo este novo projeto também acho que é bastante diferente dentro do que do que se está a fazer e quem lá for percebe às vezes não é fácil explicar mas depois as pessoas quando vão lá percebem que realmente não sei se é inovação ser um ato de loucura mas as duas é as duas exatamente era o que eu ia dizer as duas mas mas dito isto quer dizer hoje em dia olho para já olho assim um bocadinho com alguma distância não é para o mundo das agências mas quando olho para o que se está a passar agora com a inteligência artificial com toda a alteração que está a haver em termos de ferramentas com a alteração que está a existir na parte estratégica das marcas com muito maior foco numa customer experience total ligada a uma jornada total em vez de estarmos só obviamente a pensar em como criar notoriedade e como criar engagement e parar cada um é um não é cada cliente com esta personalização eu acho que ao mesmo tempo há uma capacidade há uma oportunidade para fazer coisas diferentes brutais portanto ainda olhas com aquele bichinho do ai fazia isto e isto apesar de já com alguma distância apesar de já com alguma distância da qual não me arrependo de todo de ter essa distância porque o mundo das agências ao mesmo tempo é um mundo desgastante o processo não é estarmos sim os dias não têm 24 horas os concursos os clientes ou seja o mundo das agências estão em permanente em permanente conquista a necessidade de conquista de projetos de clientes sim manter a relação não é cliente-agência eu acho que é também uma das grandes que requerba muita energia muita energia ainda bem que eu jogo um tênis e págo ou se não exatamente depois outra coisa que eu queria também falar contigo um bocadinho que é no fundo eu acho que todo este percurso e é muito giro tu agora estás à frente deste projeto que também é inovador e portanto também é assim uma coisa muito muito diferente mas na altura quando criaste aqui a Full Six esta agência tu estavas também no teu pico de carreira não é? tipo a criação da Full Six foram prémios atrás de prémios portanto tens um percurso jurado numa série de coisas portanto aqui um pico de carreira e um pico também enquanto mulher enquanto mãe da criação dos teus filhos não é? portanto tinhas o paddle foste campeã também de paddle foi em 2015 não é? que eu estive à bocadinha a confirmar no fundo é uma coisa que se fala muito hoje em dia e é um dos temas também que já se falou aqui neste podcast do empowerment das mulheres e portanto isto tudo e tu já eras uma mulher que há 20 e tal anos atrás já fazias isto já eras aqui um comando não é? desde a criação da agência levar aquelas pessoas todas para a frente a tua vida pessoal o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e portanto é muito giro e é uma parte também que nos inspirava a todos muito enquanto trabalhadora da Full Six que é já esta esta forma de enquanto mulher tu também te destacares nisto e eu acho que enquanto hoje em dia se falam de muitas ferramentas que precisamos para conseguir ter isto e falamos muito da saúde mental e portanto de todos os apoios que temos hoje em dia naquela altura não se falava disso sequer não existia isto mas tu já eras portanto tu eras mulher mãe jogadora de pádel profissional e tinhas a tua agência e fazias isto e portanto como é que revês isso olhando agora um bocadinho para os teus filhos já são crescidos e portanto agora se calhar é muito mais fácil essa gestão agora deste projeto mas na altura eles eram miúdos a precisar de ti o pádel precisava de treinos e apesar de seres ótima e quase não precisares treinar não, não treinava muito tinhas de treinar muito e portanto isto tudo que já fazias há 20 e tal anos atrás agora comparando com agora como é que olhas para isso também eu não sei se tenho não sei se tenho alguma explicação alguma fórmula mágica para isso acontecia não é? acho que acho que as coisas aconteciam eu sou uma pessoa muito pouco organizada ao contrário do que pode parecer eu sou muito pouco organizada atenção que isto é um segredo não era possível que você tinha uma estudolice mas isto é novo para mim e de alguma forma obrigava as pessoas a terem estudolice eu sei exato mas 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 não sou muito organizada mas primeiro estava rodeada de uma excelente equipa que é um segredo claro é um ponto muito importante se calhar de pessoas mais organizadas do que eu mas eu acho que eu acho que acima de tudo e eu não sou uma especialista em falar de saúde mental ou de burnout ou etc eu acho que acima de tudo voltamos ao tema ao teu tema que é happiness e e se tu tiveres a fazer coisas que realmente gostas tu arranjas tempo e fazes bem e quer dizer quando tu falas dos meus filhos começando por prioridades exato do pá do desporto que é uma paixão que eu tenho seja tênis seja pá é uma paixão que eu tenho e eu comecei por querer ser jogadora de tênis profissional comece por aí e e da full six e do marketing digital e de toda aquela loucura fervilhar que era o marketing digital que foi durante os últimos anos eu efetivamente adorava adorava tudo e e por isso as coisas fluiam sim realmente é como eu acabava nós trabalhávamos muito na full six trabalhávamos muitas horas mas eu no meio daquilo se calhar à hora do almoço e esgapavam e depois se cá não foi não sei se te lembras mas já não lembro quando é que tu entraste quando é que entraste 2005 sim 2004 sim 5 mas pronto quando sim eu em relação aos meus filhos às quartas feiras à tarde muitas vezes saia mais cedo e a buscá-los e passava fazia aquele break que eles normalmente às quartas feiras acabavam às 13 a escola eu acho que uma pessoa arranja arranja mecanismos e sim é muito como tu dizes que quando estás a fazer o que gostas se te sentes bem no sítio onde estás e se as pessoas tens uma equipa e se estão contigo não é? Há o compromisso e se te sentes bem acho que é natural eu acho que se calhar sentia que nas alturas em que no fundo é quando as coisas estavam a ocorrer pior na parte profissional era quando eu estava a ajustar era exatamente o contrário não era porque eu estava a jogar mais pádel era porque eu estava a jogar menos pádel era porque se calhar estava a dedicar menos tempo aos meus filhos do que deveria e entras ali assim numa espiral que não é que não é positiva e por isso acho que realmente quando é o equilíbrio não é? é o equilíbrio e de fazeres o que gostas é aquele velho ditado não é? quando corres por força não cansa não é? mas é mesmo assim é verdade e no fundo também um bocadinho também no seguimento disso na verdade na verdade quando tu quando tu dizes que fazias as coisas porque gostavas não é? e nós no fundo olhando aqui até para esta última pergunta de que hoje em dia há muitas ferramentas e ajuda para se calhar estás a ficar um bocadinho mais estressada com o trabalho e consegues logo dizer alguma coisa e consegues avisar a tua chefia e consegues e já se falou disto também noutras sessões deste podcast naquela altura parecia que não era bem nós não nos focávamos tanto se calhar no problema não é? não nos focávamos tanto nas horas de trabalho focávamos-nos também sempre na na solução e eu acho que isto pode ser aqui um bocadinho também para quem nos está a ouvir de repensar o seu lugar onde é que está agora estás a ver? e muito nesta lógica também da felicidade e de seres feliz no trabalho de onde é que tu estás e de pensar se estás feliz e se gostas de fazer o que fazes e se é por aqui todos os dias ires fazer aquilo e portanto acabas por depois não conseguir equilibrar a tua vida e isso leva-me aqui um bocadinho também já quase aqui ao final da nossa conversa havia muita coisa ainda para falarmos mas que é um bocadinho um conselho de quem nos está a ouvir e se calhar pensando até nas pessoas mais novas que estão a começar agora esta área das agências e que eu vejo muito já passarem até por nós que as pessoas mais novas já têm outros objetivos que nós se calhar tínhamos naquela altura e que procuram outra coisa e põem a vida pessoal também este equilíbrio em que nós falamos da vida pessoal e profissional é quase que não a minha vida pessoal eu quero que seja assim e depois a nível profissional ou se encaixa ou não se encaixa e portanto eu sigo um caminho é se calhar estas pessoas também com a tua experiência aqui um conselho para a sua vida no futuro a nível profissional em que é que se podem agarrar o que é que o que é que se calhar faz sentido nesta área das agências não é? que é o que nós estamos aqui a falar o que é que achas que faz sentido dizer estas pessoas também que estão a começar uma carreira em marketing em publicidade em inovação com inteligência artificial em que vais fazer um post e não é por ti tu escreves e eles falam por ti o que é muito melhor que a qualquer um acho mas é que já muitas destas ferramentas se usam as pessoas já usam isto e portanto eu acho que a geração abaixo já estas ferramentas já nasceram com eles portanto já é muito mais facilisto e eu digo mais enquanto a experiência de quem não teve isto em que é que se podem agarrar porque na verdade é um bocadinho isto que importa não é tanta tecnologia nem é tanta aquela ferramenta que depois se calhar te fica quando fores mais velha mas muito mais as relações e os valores e se calhar aqui já estou a dar a resposta mas assim um conselho que pudéssemos deixar para quem nos está a ouvir mas no fundo no fundo é um bocadinho o que temos estado aqui a falar e e por isso é que mais uma vez existem funções como há tu cada vez mais cada vez mais não só nas agências mas mas em todas as empresas mas eu acho também também não pode ser só da parte da empresa a obrigação de criar no fundo esse bem-estar a todos os níveis não é hoje parece que a empresa tem que criar um mundo perfeito para para o colaborador a todo o nível a nível do conteúdo de trabalho a nível do horário de trabalho a nível das condições de trabalho a nível não é só isso acho que acho que cada pessoa também tem que perceber realmente o que é que gosta de fazer e até que ponto eu não digo que as pessoas têm que viver sempre 100% satisfeitas ficar sempre altos e baixos a vida é assim a felicidade não é estar sempre 100% no pico são altos e baixos mas é chegar ao final de algum tempo e fazer um balanço e sentir que esse balanço é positivo e que nos preenche mas é as pessoas realmente fazerem este balanço e dizerem eu gosto não gosto e eu gosto não gosto eu podia estar a dizer aqui assim o que é que é mas isso é muito pessoal depende de cada um dar o meu exemplo eu começo coisas novas no fundo eu digo que sou uma empreendedora em termos técnicos em termos técnicos mas há muitas pessoas que não encaixam neste neste perfil e que estão muito melhor numa numa multinacional numa empresa uma empresa grande dentro dos seus sistemas e processos que eu não consigo portanto ou seja são felizes ali e eu sou feliz como empreendedora e essas pessoas se calhar aqui com os riscos que correm com as vicissitudes que isto que tem que eu de repente estou a fazer tudo outra vez estou a fazer de de estafetas de tudo e mais alguma coisa mas portanto os critérios de o que é que é uma pessoa estar bem são critérios muito pessoais mas as pessoas têm que procurar esses critérios conseguir e conseguir perceber se estão bem ou se não estão bem e eu acho que o essencial é não se acomodarem não se acomodarem quer dizer eu não vou dizer a minha idade porque sim não ajudo não mas já tenho alguma não é já tenho 23 anos portanto já tenho já tenho alguma e eu acho que não há idades não é só comecei a minha primeira aventura de empreendedora aos 20 e tal e agora começa depois de 50 não é e não não há razão para não o fazer agora e eu acho que há muitas pessoas que se acomodam muito mais cedo e e acham e começam a pensar a pensar a pensar-se que há nas reformas e a pensar e acho que não devem pensar assim acho que acho que as pessoas têm que ter a capacidade de procura de procura e a capacidade de mudar se assim for necessário sem medos porque acho que a partir do momento em que em que não se está bem também não se está bem na sua na esfera mais profissional acaba depois por afetar tudo o resto vai tudo o resto a vida familiar a vida social a saúde obviamente não é não tenho dúvidas que que a saúde o stress é hoje em dia um dos fatores exatos dos fatores principais dos fatores principais de grandes grandes problemas mas 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 acho que acho que acho que isto também depende muito do indivíduo de cada um de nós e não é e não só obviamente que as empresas também têm que fazer o papel delas mas não só das empresas vamos assim dizer proporcionar um mundo perfeito aos seus colaboradores exatamente é a procura não é não te deixas estar se não estás bem é ir à procura do que te faz feliz há tanta coisa para fazer eu acho nós vivemos numa época em que vemos isto tudo a mudar radicalmente e por isso as oportunidades são muitíssimas e em vez de olharmos é o típico em vez de olhar para o copo meio vazio vamos olhar para o copo meio cheio quando olhamos para começa tudo inteligência artificial há e a quantidade de robôs que vão aparecer e que vão substituir os humanos em determinadas tarefas e portanto vamos ter muito mais desemprego não há muitas outras coisas que se pode agarrar em inteligência artificial e e usar o tempo que perdíamos a fazer aquilo e fazer outras coisas fazer outras coisas com o maior valor acrescentado e acho que isso está dentro de cada um exatamente e dentro do cargo de happiness é verdade uma das coisas que eu dizia era que tinha que 80% do meu trabalho era ouvir as pessoas individualmente é mesmo uma coisa que eu acho que cada pessoa tem que ir à procura da sua felicidade do que faz do que faz feliz obrigada era isto não temos também assim muito mais tempo e portanto obrigada Filipe por este por este bocadinho obrigada eu adorei estar aqui à conversa contigo eu também obrigada a todos que nos ouviram eu também obrigada a todos obrigada a todos